Bem, você já tá ligado que a Blade Store é a melhor loja de skins de CSGO do Brasil Além de não ter um preço nice, a loja tem uma variedade insana de skins pra você comprar E se você quiser vender a sua skin, eles compram ela com pagamento à vista pra qualquer banco E você recebe o dinheiro em instantes Sem contar também que todo mês rola sorteio pra compradores da loja Então não perde seu tempo Cola na Blade Store e usa o cupom RIC Pra você receber um descontinho nice E ainda ganha um salve nos vídeos aqui do canal E seguinte, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo forcedrop.gg Esse site maravilhoso aqui, em que eu vou abrir duas dessa caixinha, ó R$7,78, vamos ver o que vai vir, hein Hum, vamos ver se um profitezinho pelo menos seria nice Tá rodando, tá rodando, tá rodando Ó, Alphiver Dream Ok, profite, profite Se tu também quiser abrir umas caixinhas aqui no site, você pode vir aqui nesse maisinho E colocar o meu cupom RIC, que te dá 25% de bônus Então se você depositar ali 10 doletas, você recebe 12,50 E com 2,50 você já consegue abrir uma caixinha ali de graça, velho Então entra aí no site e usa o meu código Hey guys, aqui quem falou o RIC, bem-vindo a mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui tirando pra vocês mais um vídeozinho de melhores momentos Que é aquela série, se a popzera aqui sai toda segunda-feira pra vocês aqui no canal E seguinte, guys Se tu curte a série de melhores momentos, por favor Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante Pra divulgação do vídeo, pra divulgação do canal E também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo Quero que eu traga mais dele pra vocês E lembra também que se você ainda não é inscrito do canal, velho Se inscreve aqui embaixo e ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo E se tu quiser, você pode ajudar ainda mais o canal Apoiando ele, se tornando um membro, né Tem o botãozinho aqui de seja membro aqui embaixo E você pode se tornar um membro Assim como o Virissus4089, o Otaku Gigante, o Gaguin, o Ezucotsu, o Ed Cardoso, o Marciano, o Tintin1, Tintin2, Tintin3, Tintin4 Sim, ele deu um membro com quatro contas diferentes O Leonardo Kubo, o Diogo Freitas, o SV2Over, o AXZ e o Gustavo Schultz Todos eles são membros aqui do canal, gastando a partir de 3 reais, né Mas se tu quiser se tornar um membro, clica aqui no botão que seja membro Lê ali, vê o que você acha E se tu se interessar aí, puder também, né, óbvio Se torna um membro aqui do canal Mas agora chega de enrolação e bora lá pro vídeo Legal, só lua, guys, bora Ó, eu e aza falando que tá OAB Não sei o que que Forgas veio pra cá, hein Vai ser B, eu acho Vai ser, vai, vai, só vem Ai, 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 ai Tão menos 68 Era isso aí, mano Tem rampa, tem rampa OAB Engole essa aí Ah, tem, tem pai pro fundo profundo Eu tô tentando de matar tudo. Esse é o cara de hacker. Uh, não tava tentando de hacker assim. Não tava tentando de hacker assim. Ô, Enzo, não deixe de chegar na varanda e, Forgas, fica me dando apoio no fundo. Porque se eu... Não, 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 você pode ficar do bom, fica do bom, fica do bom, fica do bom. Peguei e corre. Tem meio, tem coqueiro. Mas pode ter mais, Forgas. Mas tem varanda, eu acho. É ela. Me embangou, me embangou. Tem pelo menos... Tem pelo menos um pra esquina, ô... Puto sossego. Varanda. Smocando aqui, ah. Varanda, passou? Passou provável, não sei. Tem, tem, tem varanda, tem varanda. Nossa, tomei muito. Será que fica uma varanda? Opa. 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 Não, tá comigo, tá comigo. Passou... Ah, ele passou bom mesmo. Uh! Nossa, o custo, velho. Pensava que era o Forgas atirando. Que 180 lindo. Tem coqueiro, coqueiro. Ai, derra aí, me ajuda! Me ajuda! Ai, tá no meio. Nossa, eu fiquei surdo. Tá meio, último. Ó, bom, bom, bom. Só se... Caralho, tá chitado. Eu... Eu mudei pra ter Love Forgas e eu vi essa cena. A gente... Muito cego, muito cego. Foi muito bom, né, vai. Até o PC dele e o meu, que tava dando isso aí, nossa. Programa, né? Nossa, tostou. Programa, né? Programa, né? Caralho, ligou, ligou. Calma, ligou. Calma, ligou. Calma, ligou. Calma, ligou. Calma, ligou, calma. Caralho, quando o Puring entrou na cal, velho. Que isso. É. Deus do céu. Que tá insano, gente. Que tá insano. Acho que ele perdeu totalmente a sanidade dele naquela última. Nossa, mas aquela bala ali, Enzo. Aham. Eu não fazia ideia de que funcionava. Que fez o que eu mandei o Forgas fazer. Só que ele é muito ruim. Tá aqui. Tá caravado já, porque não tá caravado não hoje. Aqui onde? Tá. Ele tá caravado. Que round, meus amigos. Que round. Tô. Atrás da caixinha. Tinha do B. Peguei. Boa. Os outros dois devem estar vindo pelas costas. Do B ou do A? Do A. Tá na liga já, velho. Meu TR. Não, não. Todo mundo aqui de... Caute up e abrindo o Bromb. Bromb. Abrindo o Bromb. Bromb. Ai, tem um céu, tem um céu. Ai, coxa, gente. Nossa. Eu vou subir. Calma. Calma, Geisha, Geisha. Tchau, gente. Vai todo mundo morrer. Ai, ai, não. Sai, ó. Nossa, ricacetado. Pega a minha, pega a minha, pega a minha. A minha é mais bonita, a minha é mais bonita. Vai na pistola. Plantando. Tá plantando. Vai, vem. Nossa, vem de perto. Ah, deixa eu plantar. Claro. Depois vou... Quer mais ponto, né? Foda. Quer mais ponto, né? Demorou demais. Demorou demais. A facada. Ai. Ué. Ai. Ah, não. O cara não ouviu o clique. O cara não ouviu o clique. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, comecei a torre. Sai aqui. Tem aqui, tem aqui. Porta azul, porta azul, porta azul. Tem tóxico também. Tá meado, você fez. Sai, para. Ai, para, para. Entrou bomb. Tá melado. Ai, para, para. Ai. 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 Morri. Tchau. Toma. Ai, ai, ai. Boa, salvou. Tô cego. O cara, o cara. Ai, ai, ai. Ai. Salvei. Se não fosse tu, era eu, hein. Morri para o NTV. Corre, corre, corre. Joga, joga smokezinha ali, ó. Ali, ó. Aquele chãozinho ali, ó. Isso, garoto. E agora? Ai, 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 ai. Tá lendo bomb. A C4 é cima do bombeiro lá, guys. Vou para trás. Matei. Por que que a C4 tá lendo bomba? É, morrendo lá. Ai, que susto. Que susto. Eu não pensei isso. Eu tô com pouca vida. Vai ter uma costa. Ai, tem costa. É. Tem uma costa. Vai ter segundo vermelho, eu acho. Plantei pra gente, porra. Passou, passou aqui o... Tá bom. Pelo menos, foi meio inútil cair o seu granado ali, hein. Eu sei. Ai. Foi uma granada de sorte. Ih, é B. É, tão vindo tudo B. Já esmou o cara. Assim, eu vi dois até a smoke estourar e a C4 tá ali plantando. Atrás, atrás, atrás. C4 tá plantando B. Tava no vermelho, tava no vermelho. Ai, tá miado. Menos 29, dentro do bombe. Bombeiro. Ah! Passa o bombeiro. Não começa a tirar essa... Ai. Boa. Cabo. Não, tem mais um, tem mais um. É bombeiro. Boa, acabou. Pega armas, pega armas. Tô aqui pensando mano, eu vou pro bombe, ajuda o bombe. Me deslocaram atrás. Ui, já passou um. C4 passou, eu acho. P? Passou. C4. Plantando. Mas tá tudo aí. Ele correu pro lado do bombe. No meio do bombe, no meio do bombe. No meio do bombe. No meio do bombe. E atrás do vagão fino. Tem um céu. Ah, atrás de mim. Ah! Tem um céu. Não, não. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Ai, tá miado lado, moço. Ah, pediu. Opa. Pô, tava melado o Rick, não precisava do HS não. Tem outro. Tem outro. Caralho, Rick. Tava na terceira pessoa, velho. Sintomas de loucura aí. Ah! Tinha dois. Foi aumentando a quantidade de gente ali. Deixa eu subir aí também, que eu quero arma. Ih! Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, eu falo. Ele desceu de novo. Mas o Sonsai caiu da escada, velho. É. Ah, eu tomei mal susto, cara. Ai! Mas tá falando aqui. Tá escondido? Ah, não, cara. Tem bombeiro. Tô no B. Cuidado atrás do Chirig. Tidado, eu vim na minha. É, tá defendendo... Ai, ai, ai. Acabou a bala, acabou a bala. Vai na faca, vai na faca, vai na faca. Tidado, na caracuna aí. Acabou a bala, velho. Os caras foram entrando e a bala fazendo... Caralho, dois smoke. Agora dá, vai. Eu acho que a bunda dela ficou pra fora. Tá sabendo bem. O cara não ouviu duas smoke estourando. Não, fala que você ficou na frente do Fire. Ainda bem que eu tô gravando. Carreguei o Firenze! Cuidado, tem um cuidado dele! Jim ainda, olha a caverna! Tem caverna! Ele correu, cara! Achei! Nada que anso! Tudo é premio F! Vergonha é pro Pidone! Capete, capete! Te ajude o Firenze! Ai, tem dois ali no meio! Peguei um! Eu vou meio a kill! Nunca foi sua! Ali onde? Ali! Pega minha mata-pombo ou barre! Agora todo mundo... Que isso? Quê? Gente, alguém me maltratou demais! Ele enfiar a cabeça do maluco no chão! Recarregando, recarregando, recarregando! Nossa! Eu falei que eu me rei, ele me rei, deixa eu... Eu mato! Eu mato outro! Eu mato outro! Boa! Isso! Tem que matar o Miss Click mesmo! Eu tava com vida pra c**** que me matou na Zeus aquela hora! Coria da confusões! Asa tá menos um, GG! Caramba, sua boca! Errou XP 90, velho! Nossa, quase levei a cabeça da asa! Quase! Eu tô secas! Pegou nele! Não, gente! Matei um! Matei um! Ah não, velho! Tostou ali, hein? Tostou! Tostou! Tostou, ué! Coitinho! Ah, tá! Ele bugou pra mim! Apareceu ele lá na base! É, ele apareceu lá na base! Pra mim eu fiquei tipo, que porraça! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato! Mata! Como é que assusta? Ah, GG, velho! Boa! Menos 44! Ele tá sem colete! Aonde? Tapete! 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 Não, jump shot! Tapete! Virou espanhol! Tapete! Ou de faca! Tapete! Hola, amigo! Da sua direita! Tá aqui! Para aí, Leandro! Posso barrar? Para! Vai! Eeeeeee! Que incrível! Você é essa, não é a vergonha da profissão! Não sou a vergonha da profissão! É sim, tá cheatado! Tô orgulho da profissão! Eu sou orgulho! Eu sou orgulho! Não, eu fiz questão aqui de reportar! Não, reporta! 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 Bom, mas então o vídeo é isso, guys! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante para a divulgação do vídeo, para a divulgação do canal e também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo e quero que eu traga mais dele para vocês! E se tu ainda não é inscrito no canal, velho, se inscreve aqui embaixo e ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo! E caso você queira apoiar ainda mais o canal, né, você tá ligado! Tem o botão de Seja Membro aqui, tu clica ali, lê o que que você acha, se tu curtir e puder apoiar, você apoia o canal! Caso tu tenha curtido a série de melhores momentos e quer assistir mais, aqui nessa caixinha tem a minha playlist completa dessa série! Pode clicar aí que eu tenho certeza que você vai curtir, vai! Tem acho que 50 episódios, velho, tá rendendo essa série, hein, tá rendendo! Mas então hoje é isso, um abraço e fui!